Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus mais uma vez para falar com vocês. Antes de mais nada, queria lembrar pessoal, se inscreve no canal, compartilha o nosso vídeo aí nos busca nas redes sociais como Insta, Face e tem o nosso podcast também. Os links estão todos aí na descrição embaixo para vocês que quiserem seguir. O podcast também está com uma regularidade bacana, pelo menos 15 em 15 dias. E também você pode ouvir ele pelo Spotify ou pelo iTunes, nós estamos disponíveis lá. Só procurar papos de Edu. Então, hoje eu vou falar do Stoney Jr. Mais um joguinho para a visualizada pequena, uma adaptação do clássico Stoney 8. Também ele foi chamado de My First Stoney 8 em algum momento. O jogo pode ser encontrado com esses dois nomes. Ele é a partir de 5 anos e em 2016 ganhou o melhor jogo infantil. Jogo simples, regras simples, né? Para jogar com a gurizada aí. Estamos fazendo alguns vídeos para esses pequenos. Então, já fiz alguns, vou fazer outros. Então, diversão na certa. 5 anos em diante, fácil de jogar. Partida rápida de 15 minutos, de 2 a 4 jogadores. E bem, assim, a gurizada vai ter que usar o raciocínio ali, aprender bastante coisa com o jogo. Então, acompanha aí as regras, pessoal. Valeu! Então, pessoal, vou mostrar aqui o setup do Stoney 8 Jr. Tá quase pronto. Aqui para vocês darem uma olhada. Então, vamos lá. Bom, eu boto o tabuleiro no centro da mesa. Aí a gente vai pegar os tokens aqui. Tem os tokens de marfim. Vai botar no espaço do marfim. As frutinhas no lugar das frutas. Os vasos no lugar dos vasos. Essas pontas de flecha aqui na parte das pontas de flecha. Os peixes. E esse aqui é a parte de comércio. Aí tu bota um de cada. Tá vendo? São 5 itens diferentes. Tu vai botar um de cada aqui na parte de comércio. Ainda tem esses passos que fica vazio. E aqui é o espacinho do cachorro que vão ter os dois cachorrinhos. É legal que no manual ele explica o que é cada um. E também tem os dois menininhos. Que é o Jôno e a Jaja. Acho que é Jôno e Jada. Se eu não me engano que são dois irmãos. E o cachorrinho Goofy. Ele é um cachorro lobo. Que ajuda eles nas tarefas. Além disso, tu vai fazer 5 pilhas com as cabanas. E aí tu vira a cabana de cima. De cada pilha. Muito bem. E aqui são os itens que você precisa para construir a cabana. Além disso, cada jogador ganha esse tokenzinho aqui com a cor do seu mamutezinho. Mais esse marcador só para dizer a cor dele. E o seu jogador que vai aqui nesse espaço inicial. É legal. Olha o tamanho desse Miple. Que legal para as crianças. E o amarelo. Estou simulando para dois. Não muda nada. Para dois, três ou quatro jogadores. É tudo igual. A única diferença é a quantidade de jogadores mesmo. Então tá. E a gente bota aqui em volta. Esses tokens de floresta. Três nas laterais. E quatro em cima e embaixo. Esses aí que substituem os dados do jogo. E está pronto o setup. Como é que funciona o jogo? Repara que tem mais flechas aqui. Então o que o jogador vai fazer na sua vez? Ele vai virar um desses tokens. Qualquer token que ele quiser. Por exemplo, virar esse aqui. Sai o que? Pode acontecer de sair um dos símbolos. Dos locais. Ou pode sair. Um símbolo de um dado. Com um número. Nesse caso aqui, por exemplo, três. O que acontece quando sai o dado? Quando sai o dado, você vai andar um número igual ao dado. No mesmo sentido. Sempre no sentido da sala. Então, por exemplo, se for o azul. Um, dois, três. Ele vai parar aqui. Coletar um item desses. E vai botar aqui. Embaixo da cabaninha dele aqui. Esse item. Tá? Quando sai. Vamos dizer agora que o amarelo virou isso aqui. Ele vai direto para o lugar que tem esse item e pega o item e bota embaixo ali do seu espaço. Então, nesses espaços aqui, tu simplesmente coleta. A única coisa que muda é esse e esse espaço. O que tu faz? Aqui é o comércio. Quando o jogador chegar no comércio, seja por virando o token de comércio. Ah, tem o cachorro também que muda. Ou vira chegando lá com o dado. O que ele vai fazer? Ele pode fazer trocas. Quantas trocas ele quiser. Ele vai pegar um dos itens dele. Tá? E vai trocar por um outro item de lá. Por exemplo, ah, quero um marfim no lugar. Ou eu tenho dois itens. Vamos dizer que ele tinha dois marfins. E ele queria trocar os dois marfins por uma fruta e um vaso. Então, ele faz isso. O detalhe, vai ter sempre cinco itens ali. Tu faz a troca, que é o comércio. O outro espaço é o espaço da cabana. Quando chegar na cabana, o que tu vai fazer? Se tu tiver os itens para construir uma das cabanas. Vamos dizer que o amarelo tinha um vaso, um peixe e um marfim. Ele vai pegar, vai devolver para os lugares corretos. O peixe, o vaso e o marfim. Vai pegar a cabaninha dele. E vai colocar aqui. Na sua construção. Que tem um espacinho para colocar. Feito isso, ele vira aqui a próxima. Para revelar a próxima. E depois, o que ele vai fazer? Provavelmente vai ter vários tokens já virados. O que ele vai fazer? Ele vai desvirar todos os tokens de florestas que foram virados. E vai trocar dois quaisquer de posição. Só que tem que mostrar bem para todo mundo o que se fez. Troca dois de posições. Então, essa é a ação. Tu constrói e troca de posição. E por último, tem a ação do cachorro. Quando chegar no cachorro, tu vai lá e pega um cachorrinho para ti. E bota aqui na tua frente. O que acontece? Se tu chegar aqui e já tiver um, tu pega o segundo. Mas pode acontecer de chegar aqui. Vamos dizer que tu está jogando mais. Isso vai acontecer mais com três jogadores. Que é o seguinte. Tu chegou aqui e não tem nenhum. Tu vai pegar um do outro jogador. Do quem? Do jogador mais à esquerda. Então, se tivesse em três jogadores, por exemplo. E tivesse um outro jogador aqui. E o cachorro estivesse com ele. Esse jogador vai roubar o cachorro daquele lá. Se ele já tiver um, ele rouba e fica com dois. O que faz o cachorro? O cachorro é um coringa. Na hora que tu for construir. Vamos dizer que tu quer construir isso daqui. Tu só tem a fruta e o vaso. Falta o marfim. Tu usa o cachorro como coringa. Devolve ele para lá. Aí, está aqui o vaso. Daqui a fruta. E tu consegue construir mais uma cabana. Então, o cachorro é um coringa. E é só isso o jogo. Pessoal, bem simples. Para criança a partir de cinco anos. Quando é que o jogo acaba? Quando a primeira pessoa conseguir construir a sua terceira cabana. Construiu a terceira cabana. Pronto. Acabou o jogo. Ele é o vencedor. Joguinho bem leve. Para criança a partir de cinco anos. Mas muito legal. Tem uma questão de estratégia. Porque tem que ir montando. Tem uma questão de memória. Porque tu vai virar isso aqui. E depois tu vai desvirar. E tu vai querer saber. Onde é que está. Para tu tentar fazer a estratégia mais rápida. Porque no início tu vai revelando. Tu não sabe. Mas depois tu já vai revelando. Troca dois. Sempre que alguém construir. Mas tem uma questão da memória aí também. Pessoal, recomendo o joguinho. Muito divertido jogar com os pequenininhos aí. Espero que chegue no Brasil em algum momento. Valeu. Um abraço. E aí